O programa Fiseoforma então está começando e para inaugurar o programa de hoje vamos começar com o quadro autoestilo. Você vai ver uma matéria a respeito de luz intensa pulsada e laser, olha só. Conheça agora no quadro autoestilo o poder da luz pulsada e o poder do laser nos tratamentos estéticos. Para falar sobre o assunto, vou entrevistar o doutor Eduardo e a doutora Paula. Olá doutor, primeiro o que é a luz pulsada? O puls pulsada é um sistema de flash que age em diversas partes da pele. Ele age na parte da raiz do pelo, ajudando a evitar o crescimento do pelo, ou seja, provocando a depilação definitiva. Age também nas fibras de colágeno, ajudando a melhorar a textura da pele e evitar a flacidez. E ele age também em outras doenças como vitíligo, acne e psoríase, ajudando a controlar essas doenças. Então é um aparelho que tem multiuso e é bastante interessante, tanto na parte da dermatologia clínica quanto na dermatologia estética. Doutora, e como funciona o laser? O laser é um equipamento que consegue concentrar a energia e jogar essa energia através de um foco único. Então, tornando esse equipamento um equipamento extremamente específico. Então, ele serve tanto para pelo como para vasos e ele tem várias, para as lesões pigmentares, as manchas. E o interessante é que você tem lasers que atuam em um ou dois tecidos. Certo. Doutor, me fala uma coisa. Cada vez mais esses aparelhos têm sido usados em clínicas, em consultórios, em clínicas técnicas e em consultórios médicos. Qual é o poder, na verdade, dessas luzes? É um poder variado. A luz pulsada tem um detalhe interessante que ela não dói, diferentemente do laser. Então, tem se tornado muito popular, porque a gente basicamente resfria a pele com soro fisiológico ou com gelo e ele não dói. E aí, a gama de tratamentos com o único aparelho que você tem é grande. Por isso que ele tem se tornado bastante popular. Então, tem um custo-benefício bastante acessível à população que, cada vez mais, tem descoberto os benefícios da luz intensa pulsada. E o objetivo, na verdade, então, da luz pulsada? Depilação definitiva, rejuvenescimento facial, acne, vitíligo, psoríase. Doutor, fala pra mim assim. Qual que é o investimento necessário desses aparelhos? Um aparelho de luz pulsada bom hoje custa entre 70 a 100 mil reais. E o uso do laser nos tratamentos estéticos, doutor? Olha, o laser é um equipamento extremamente específico. Então, você tem uma alta eficácia justamente no cromóforo-alvo, no tecido-alvo. Hoje em dia, a gente tem alguns lasers que não têm aquela... os Q-suites, que não têm aquela sensação dolorosa. Então, são mais tranquilos do paciente fazer e servem mais para as lesões pigmentares. E qual o valor médio de investimento do laser? Na faixa de 70, 100, 150 mil. Qual usar, então? A luz pulsada ou o laser? São equipamentos que têm perfis semelhantes, mas são diferentes. A luz pulsada, ela exige um número maior de sessões, por exemplo, vou falar no caso específico da depilação definitiva. Ela exige mais sessões, só que as sessões têm um preço menor. A vantagem, vamos dizer, a meu modo, é que a luz pulsada não dói. Ela serve também, além da depilação definitiva, para rosácea, para manchas marrons, para vazinhos na pele, as coperroses e as teranjectasias. E também para doenças como vitíligo, psoríase e acne. Olha, no caso, por exemplo, o que a luz pulsada faz, nem sempre o laser faz e vice-versa. Então, existe a indicação do paciente e a adesão dele ao tratamento. E o estilo de vida é que vai determinar que tipo de equipamento que ele vai utilizar. Então, sempre a clínica, sempre a anamnese e sempre saber o que ele espera de resultado. Ótimo, doutora Paula, muito obrigada. Doutor Eduardo, muito obrigada. Doutor Eduardo, muito obrigada.